A polícia britânica acusou o herdeiro da fortuna Tetra Pak de impedir um funeral decente à mulher. Hans Christian Rosen tinha sido detido por suspeita de conduzir sob o efeito de álcool ou drogas e ao efetuar uma busca na sua casa descobriu o cadáver da mulher. Eva Rosen estava morta há pelo menos uma semana.